Mas aí, então, a gente chegou lá e eu nunca tinha ido no restaurante. Aí eu fiquei... Minha primeira reação foi um choque de como tudo é bem bonito e bem... E não é puxando o saco, não. Bem decorado, umas fotos... Vermelhão, é! Os bancos, os bancos muito picos. Até o banheiro tem uma decorada na foto, assim. E tem uma foto de uma mina olhando pra você, assim, tipo... Ah, você tá fazendo sacanagem no banheiro, né? Eu sei. Tem uma mina bonita olhando, assim, só isso. Quase que ele falou, viu, Lulu? Então, aí, beleza. Aí chegamos lá, a gente nunca tinha ido nada disso. Não sabia como proceder. Aí, tava eu, a minha esposa... Mas é muito fácil, hein, um restaurante. Você entra, você pega comida, você come, paga e vai embora. É, não é tão fácil assim, não, cara. Não? Não, porque só, eu não sabia nem o que que era a comida que tava escrito no cardápio. Mas ele é em português? Tudo bem, mas eu não sei o que eu achei que tá. Porque ele é um... Como você vê... É, eu não faço. Eu sabia, tá? Eu sabia, só pra deixar claro que é uma ignorância dele. Pedimos quatro steak tartar, não foi? E eu felizão, porque steak tartar é muito bom. E a gente tava numa... Pô, o steak tartar do Jacquin é famosão, pô. Todo mundo fala que é maneiraço. Aí pedimos, eu não sabia nem o que que era. Quando veio, eu vi que era carne crua. Eu fiquei, caralho. Fudeu. E ele é daqueles caras frescos que não... Eu sou fresco, mas não come as coisas cruas, cara. Não come sushi. É aí. Não come peixe em geral. Mas o louco é que assim, eu não como carne crua, mas aí vem com a batatinha, tu bota ele em cima da batatinha, comi gostoso, maravilhoso. A batata tava quente, você botou a carne em cima da batata, a batata cuisinou a carne, é isso? Será que foi a sua teoria? Não. Era bem gostoso. Ele comeu, ele pior que ele comeu. Eu comi, sei lá, vem lá e eu comi um quarto. Aí eu comi com a batata lá e ficou todo mundo me olhando aqui assim. Eu achei bem servido, mano. Se a gente soubesse que era ser bem servido daquele jeito, eu não tinha pedido quatro. Eu tinha pedido, acho que uns dois, tava bom. Aí veio o... Aí eu chamei o garçom e aí eu falei com ele, qual é? Porra, é que eu tô com medo aqui de não conseguir comer aí o prato principal e tal. Dá pra tu botar num potinho aí e tal. Aí o cara botou num potinho, aí quando eu fui embora eu levei. Aí eu cheguei em casa, eu fritei o steak. O que você pediu de prato principal? Uma carne. É, você pediu um mignon com um purê de batata? Foi isso? É, é. Que é maravilhoso. Aí eu... Prendi um mignon alto desse jeito. É. Nossa. E dizem que o seu purê de batata é famoso, né? Fiquei sabendo. Que é um dos melhores aí. Disseram. Disseram aí. Nas ruas. A cara dele. Aí eu fritei o steak tartar, cara. É isso. Acabou. Não tem moral a história. É famoso. Tu fica muito engraçado. Tu fica muito engraçado. Quando os caras modificam a tua receita? Não. Não? Eu passei essa fase. Tá, ufa. Porque eu fritei o steak tartar e fiz um hambúrguer. Ah, na sua casa? É. Maravilhoso. Minha mulher adora. Tá aí. Todo mundo achando que você ia ficar puto. Caralho. Caralho. Se prenda, não. Você foi bem. Todo mundo aqui. Eu achei caralho. Acho que o Jacâmico vai querer vir aqui. porque eu fitei isso é verdade ir de volta extraordinário minha mulher ama isso eu faço se você pedir no restaurante você pode fazer o steak tartar ir de volta puta negócio maravilhoso muito bom nossa tirei o peso da minha consciência agora a gente contou essa história ao vivo ele viu não vai querer vir a Rosângela minha esposa ama isso eu fazia eu tinha um restaurante muitos tempos atrás no cardápio tinha esse steak tartar ir de volta o boi ralado a cavalo a gente botava depois um ovo em cima o boi ralado ir de volta a cavalo com o ovo em cima o monarca depois ele foi num outro restaurante comeu um steak tartar nossa horrível horripilante os caras colocaram gemas fala o nome do restaurante bistô de Paris é isso? bistô de Paris para não fala o nome amigo meu conta conta amigo meu não fala mas as vezes era também já aconteceu que a minha comida é ruim todo mundo acontece com todo mundo talvez eu que não estava preparado para a experiência porque não pode ser a sua culpa é sim é que veio aquele lance a gente não está acostumado com essas comidas aí eu fui comer um fomos num outro restaurante lá que eu comi um abacaxizinho com as frufru lá e uma formiga em cima eu fui comer aquele troço não quer saber o nome tudo bem não esse não é o do Alex Atala é não é do Atala é um outro que imita o do Atala aí fala o nome é num hotel mas eu não lembro é num hotel tu lembra? não lembro é terraço alguma coisa era terraço alguma coisa mas eu não lembro mas assim o problema não era não teve nenhum problema com a comida em si o lance é que ali eu descobri que eu era alérgico a formiga não conhece ninguém que tem alergia a formiga então conhece agora ah é bobagem essa merda minha garganta começou a fechar ele deu deu um pitzinho ali hoje muita gente chega no restaurante ah não come isso não come isso não come isso antigamente ninguém sabia que ele puder ou não puder comer todo mundo comer tudo hoje é essa moda ah não como glutein não como glutein não como glutein 10 anos atrás ninguém sabia que é glutein hoje isso é verdade não mas é verdade hoje é essa moda de falar ah não como isso não como isso então fica em casa come em casa por que? mas eu experimento inclusive com carne crua tem coisa que eu não como mas eu como experimento eu como tudo o restaurante não é hospital sim tem que ter gosto agora eu entendo as pessoas que são veganos que são eu entendo eu um dia vou ser vegetariano vai mesmo porque eu acho que ao final da minha vida eu estou comendo menos carne estou comendo mais peixe eu acho que o caminho o caminho é por saúde não para cuidar dos bichos das cordas não eu tenho mais vantagem de comer as cordas mais legumes mais verduras mais cordas peixe que é uma carne vermelho eu adoro churrascaria eu amo eu amo o barbacoa eu adoro o barbacoa eu também eu acho para mim o rodízio mais bonito mais bem feito de São Paulo eu amo mas minha vida é mais direcionada em frente de uma comida mais light mais leve acho que tem idade pode ser sim com certeza